Música Nós estamos de volta e agora como estamos ainda vivendo aqui as emoções do aniversário da nossa cidade no mês de setembro nós vamos continuar mostrando para vocês alguns materiais que produzimos aí para homenagear a nossa cidade e agora nesse bloco vocês verão depoimentos de alguns empresários aqui da nossa cidade em diversos segmentos que estão claro colaborando para o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos assistir. Música Ponta Grossa, 196 anos, é um prazer viver aqui, é um prazer a gente ter o nosso negócio na cidade e a gente fica muito feliz em poder contribuir e usufruir dessa cidade maravilhosa. Cervejaria Estrasburger dá os parabéns a Ponta Grossa e se sente muito acolhida aqui. Um grande abraço. Música A aviação e após seus colaboradores parabenizam Ponta Grossa. Há mais de 80 anos na região e há 35 anos desenvolvendo junto com Ponta Grossa. Parabéns Ponta Grossa. Música Eu, Douglas Costa, em nome da churrascaria Lugano, gostaria de protagonizar a cidade de Ponta Grossa pelos seus 196 anos de história. Ponta Grossa, uma cidade que nos acolheu de braços abertos, que nos deu a oportunidade de empreender e amar. Cidade que escolhi para chamar de lar, que escolhi para criar e educar meus filhos e netos. Parabéns, Ponta Grossa. Eu sou o Rodrigo, da Trufara Incorporação e eu gostaria de parabenizar a cidade de Ponta Grossa pelos seus 196 anos. Essa cidade linda onde eu nasci, eu gostaria de agradecer inclusive a oportunidade de nos deixar crescer junto com ela. A cidade que ultimamente, nos últimos 10 anos, ela praticamente dobrou de tamanhos. Parabéns para a princesa dos campos. Música Bom, parabenizarmos a cidade de Ponta Grossa por mais um aniversário. E só temos a agradecer a essa comunidade, a cidade, por estarmos aqui inseridos e nos proporcionar esse mercado tão dinâmico e amplo que possamos prestar os nossos serviços contábeis, de auditoria, perícia e também consultoria, contribuindo para o progresso das nossas empresas, dos nossos empresários, das pessoas físicas e jurídicas aqui seteadas. Estamos já há 22 anos no mercado e crescendo junto com a cidade e sempre desejando a todos os Ponta Grossa que possamos trazer para a nossa cidade o progresso, trazendo maior perspectiva para a nossa sociedade. Olá pessoal, olha, eu quero antes de mais nada agradecer a todos os amigos do Girando o Mundo pelo fato de podermos ter essa oportunidade de dizer aqui o quanto nós, que a nossa empresa, a Lojas M&M, se orgulha de estar neste momento parabenizando a cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa que nos viu nascer, nos viu crescer e acreditou na gente. Da mesma forma que o Grupo M&M e a Família Paulique acreditam e investem em Ponta Grossa. Parabéns a todos nós pontagrossenses, aqueles que aqui nasceram ou aqueles que escolheram a nossa cidade para viver, seja pelo seu passado de glórias, mas principalmente pelo futuro que haveremos de escrever. Vamos em frente pela nossa gente, porque o futuro está em nossas mãos. Ponta Grossa em seus nomes virem O Hotel Vila Velha nasceu em 1969 por uma grande paixão dos empresários por essa terra, Ponta Grossa. Eles queriam trazer as pessoas para cá para que conhecessem Ponta Grossa, para que conhecessem o Parque de Vila Velha. E Ponta Grossa sempre recebeu muito bem todos os turistas, todas as pessoas que vêm para cá. Eu não sou pontagrossense, mas já virei pontagrossense de coração, porque Ponta Grossa nos recebeu muito bem, tanto a mim, como a minha família e tantas outras pessoas que vêm para cá. E é com esse sentimento de amor e de gratidão que o Prêmio Vila Velha comemora junto com vocês 196 anos em Ponta Grossa. Os profissionais da odontologia São Gabriel, com seus 35 anos no mercado odontológico, vêm parabenizar Ponta Grossa pelos seus 196 anos. Parabéns Ponta Grossa! 196 anos, Ponta Grossa, minha querida princesa dos campos. Três quartos da minha vida eu moro nessa linda cidade. Aqui me criei, formei família, meus filhos vivem aqui, meus netos vivem aqui. Sou produtor rural e como produtor rural, eu, na minha concepção, o hino de Ponta Grossa tem na estrofe dela o significado real do que ela é. Nossa terra sempre será, por gênio varonil, o orgulho do Paraná na grandeza do Brasil. Isso aqui diz tudo, diz tudo, porque aqui em Ponta Grossa, nós somos os desenvolvedores de muita coisa da agro. Ponta Grossa é o exemplo para o Brasil e para o mundo. Nós somos a única cidade no país que tem uma raça de gado, o Purnã, desenvolvidos aqui na fazenda do Iapar, em Ponta Grossa. No Iapar também foi desenvolvida a primeira semente de trigo comercial. Sem essa semente, hoje nós não teríamos o nosso pãozinho de cada dia na nossa mesa. Em Ponta Grossa, pelas mãos de um cidadão pontagrossense, o Francisco Terazawa, foi desenvolvida a semente que abriu o Brasil para a produção de soja, a semente de soja cristalina. Aqui em Ponta Grossa, desenvolveu-se o plantio direto. Não nasceu aqui, mas aqui nós desenvolvemos o plantio direto e serviu de exemplo para o mundo inteiro. Parabéns, Ponta Grossa, pelos seus 196 anos. Parabéns, minha querida princesa dos campos. Bom, em nome da Inviolável, queremos desejar à cidade de Ponta Grossa os nossos parabéns, feliz cidade. Não somos pontagrossenses, mas escolhemos essa cidade para morar, trabalhar e viver. Queremos construir com essa cidade um caminho de sucesso, alegrias e vitórias. Todos juntos somos mais fortes. Ponta Grossa, parabéns e feliz cidade. Nascer, viver e crescer com a cidade de Ponta Grossa. Nós, da Oftalmo Clínica, juntamente com os nossos colaboradores, gostaríamos de desejar à nossa cidade parabéns pelos seus 196 anos. Cidade pujante que cada vez cresce mais em nosso estado e que muito nos orgulha de sermos pontagrossenses. Parabéns, Ponta Grossa! Olá, bom povo de Ponta Grossa. Eu acredito muito que o jeito de ser, de viver e de conviver de cada pessoa constrói as bases, o alicerce de uma cidade. Estamos em Ponta Grossa. Vivemos momentos de alegria e de celebração. Por quê? Simplesmente porque Ponta Grossa faz aniversário. É o aniversário da princesa dos campos. Ponta Grossa, construída por um povo querido, alegre, exuberante. E por isso, Ponta Grossa é uma cidade promissora, uma cidade em desenvolvimento, uma cidade que tem nas bases da educação o seu futuro e o seu legado. Parabéns, Ponta Grossa! Que Deus abençoe o seu povo, a sua gente, a sua história. O nosso aniversário de Ponta Grossa, nesses 196 anos, nós queremos agradecer. Agradecer ao nosso povo maravilhoso. A todas aquelas pessoas apaixonadas pela nossa cidade, que se dedicaram, trabalharam, empreenderam, investiram, confiaram na nossa linda e querida Ponta Grossa. Vocês transformaram a nossa cidade com muito trabalho, com muito amor. Então, a essas pessoas, ao nosso povo querido, o povo princesino, os nossos parabéns pelos 196 anos da cidade princesa. Parabéns, meus amigos, a todos vocês, empresários aqui da nossa cidade, que deram seus depoimentos, né? Alguns daqui são ponta-grossenses natos, outros são ponta-grossenses de adoção, aqueles que vieram de outras cidades para desenvolver aqui suas vidas. Parabéns para vocês e obrigado por estarem todos juntos para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando do aniversário de Ponta Grossa. A gente volta já. Música 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 Tchau.